Filipe Amar! Filipe Amar! Um anão que vai a guarda! Filipe Amar! Filipe Amar! Filipe Amar! Uma voz, uma presença! Uma voz, uma presença! Uou! Uma das melhores fotos que eu tenho! Não me vi de hoje! Não me vi de hoje! Uma das melhores fotos que eu tenho! Uma das melhores fotos que eu tenho! Uma das melhores fotos que eu tenho! Filipe Amar! Filipe Amar! Filipe Amar! Filipe Amar! Filipe Amar! Eu quero ouvir um obrigado aqui na Pompadela! Boa noite! Bias és Pravita! Vamos lá! V cannula! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.